Representantes do SEBRAE se reuniram com secretários de agricultura Jales Perassolo, de educação Erickson Leandro, planejamento André Salles e o prefeito de Juína Paulo Veronese na manhã desta terça-feira. O encontro ocorreu na Casa da Cultura. Na ocasião, Sandro Rossi, gerente de conexões institucionais, explicou que o programa Cidade Empreendedora visa desburocratizar o sistema, facilitando a gestão. A pauta de hoje foi conversar com o prefeito sobre essa parceria junto ao SEBRAE para que a gente traga para cá o programa Cidade Empreendedora, buscando trabalhar dentro da gestão pública para melhorar o ambiente de negócios para a micro e pequena empresa no município de Juína. Então, buscar o desenvolvimento dos negócios por meio de legalização, por meio da desburocratização, para favorecer o ambiente, para que Juína consiga ter mais empreendedores de sucesso e continuar crescendo no desenvolvimento da região. A gente vê que o prefeito está imbuído olhando para o desenvolvimento do município, ele quer apostar nas potencialidades que o município tem. Então, não é olhar para fora, mas sim olhar para dentro, é olhar para o que o município já produz, para o que o município tem que pode ser aproveitado. E junto com os secretários, a gente viu que eles estão bem imbuídos nesse desenvolvimento e a gente acredita que a parceria vai contribuir muito para isso. Para o prefeito Veronese, ser lembrado pelo SEBRAE foi gratificante. Ele já conhece o trabalho desenvolvido pela entidade e essa proposta de implemento na gestão é algo que trará maior eficiência. Já há algum tempo a gente vem conversando sobre gestão, tanto empresarial quanto gestão pública. E aí agora, a gente assumindo a prefeitura municipal, eles vieram me procurar sobre a questão aí de implantação de um programa de gestão que o SEBRAE tem, pequenas prefeituras. E como eu já vinha conversando com eles, já buscando as informações de como isso poderia ser aplicado no nosso município, hoje eles vieram me apresentar um modelo de gestão para que a gente aplique no nosso município e a gente consiga resultados, principalmente o resultado na prática é uma melhoria para a população. Nesse primeiro momento, o senhor ficou entusiasmado com aquilo que eles trouxeram? Olha, eu já tinha conhecimento de como que funcionava e eu fiquei muito contente, muito feliz por eles terem lembrado que eu já estava buscando essas informações aí alguns anos atrás. E é um ganho para a população, nós vamos melhorar a gestão pública, trazer para a população economias e maior renda, principalmente para o pequeno empreendedor, para o empresário que está iniciando suas atividades e a gente focar a prefeitura, principalmente na área de compras, para esse pequeno empreendedor.